Abertura Nosso destino hoje é Albufeira, aqui no Algarve, justamente nesta praia que homenageia os pescadores. Hoje dá lugar a vários restaurantes, cafés e lojas de souvenir. Um dos destaques desta praia é lá em cima, que você poderá curtir todo esse visual. E quem é preguiçoso, pode usar aquela escada rolante. Escada rolante pra você curtir ainda mais. Aqui você já tem uma perspectiva da linda Albufeira, com a sua praia, com as suas construções. Suas casas, sempre com a característica da chaminé, um visual lindíssimo. Já são cinco da manhã, tanto tempo esta noite, para quem começa a viver. A rádio sussurra amanhã tão, em acordes distorcidos, que nos enchem de prazer. Provou um pássaro, os morcegos, assustando para brisas e a paisagem que amanhece. Queres parar, mas não aqui. Esta luz parte de ti e o desejo que acontece. Nós vamos fazer mais uma experiência aqui em Albufeira, que é passear num iate, num barco, cinco estrelas. Como será o nosso passeio de hoje, já que vocês têm muitos? Bem, o passeio de hoje é o passeio de Grutas e Costa. É um passeio de três horas, que tem a particularidade de visitar as grutas mais emblemáticas da região. Além desse passeio que nós vamos fazer hoje, qual é o outro que você também recomenda para o turista brasileiro? Todos, todos. Nós temos nove atividades diferentes. O Grutas e Costa, que vão ver. Temos o Barbecue na Praia, que é uma atividade de seis horas e meia, com partida às dez da manhã. O passeio de Grutas e Costa, faz o mesmo percurso que este. A diferença é que para numa praia onde os clientes desembarcam, numa praia privada, e têm à sua disposição um barbecue com variedíssimas atividades. Tendo a paddle, snorkeling, portanto, é um dia muito bem passado. Vocês poderão fazer contato aqui, no site, no Facebook, ou também através da Gautur, lançando novas experiências em Portugal. Me disseram que será um passeio inesquecível. Pois, iremos fazer uma viagem até Benagil, que é uma praia de pescadores que se chama Benagil. Iremos visitar algumas grutas, que se chamam Algares. E acho que é uma costa, para mim, é uma das costas mais bonitas aqui da Europa. João, nós estamos saindo agora, iniciando o nosso passeio, depois de passarmos o canal, não é? E começamos muitíssimo bem com essa paisagem linda à nossa direita. Exatamente. À nossa direita, vamos começar o nosso passeio pela costa. A primeira praia que vamos ver é a Praia dos Arriffes, também conhecida aqui em Albufeira como a Praia da Sardinha, devido ao restaurante de praia, que vocês conseguem ver à vossa direita. É o restaurante da Sardinha. Um belo sítio para vocês comerem pratos de peixe, ou também para beberem uma sangria, ou um copo ao final do dia, a ver o pôr do sol. João, nós estamos exatamente onde? Nós, atualmente, estamos a passar a zona da Ponta Grande. É uma das zonas mais populares no distrito de Albufeira. Vocês conseguem ver todas estas rochas. Tem praias secretas por trás das rochas. Aqui, a seguir à direita, temos uma praia somente acessível por barco, chamada Praia da Maré das Porcas, como podem ver agora à vossa direita. Toda esta costa foi formada à custa de milhões de anos. Todas as rochas são sedimentares. Se vocês olharem para a rocha, conseguem ver cores diferentes na rocha. Uma cor diferente significa uma camada de diferentes sedimentos. À frente, estamos a chegar à praia, outra das praias mais famosas aqui da zona, que é a Praia da Coelha. Onde o ex-Presidente da República Portuguesa tem uma casa mesmo ali por cima. Mais algumas praias aqui que parecem particulares. Sim, podem parecer particulares, mas apesar de parecerem particulares, é que no Algarve não é permitido terem praias privadas. Podem ser consideradas como privadas, pois existem bastantes resorts de luxo, cinco estrelas, que possuem uma praia mesmo por baixo. Então, podem ser consideradas como privadas. Mas não são. Qual o nome dessa praia que nós estamos passando agora, que dá uma perspectiva, que é uma praia de fácil acesso? Esta é uma das praias mais famosas aqui da zona da Albufeira. Esta é a zona da Galé, a Praia da Galé, aqui à vossa frente. Uma das praias mais frequentadas pelos turistas, especialmente no verão. A primeira praia que conseguem ver é a Praia das Pedras Amarelas, bastante famosa devido às festas, sunset, fim de semana também sempre com festa. E estamos a chegar à próxima cidade, que é a Armação de Pera. E esta praia grande, que vocês estão a ver, é uma das maiores extensões de areia da nossa costa. E liga a Albufeira com a próxima cidade, a Armação de Pera. Agora estamos a chegar à zona da Nossa Senhora da Rocha, uma pequena vila pescatória de pescadores. Se vocês olharem ali para cima, do topo da rocha, conseguem ver a igreja da Nossa Senhora da Rocha, uma igreja construída pelas mulheres, aqui da zona, por volta do século XVI. E pronto, servia como um sítio para as mulheres rezarem, para que os maridos, os pescadores, regressassem a salvo do mar. Hoje em dia ainda é utilizada para esse efeito, e também é utilizada por muitas pessoas para organizar casamentos e festas. Qual é a temperatura e média da água aqui da vossa praia? A temperatura da água aqui não é como a do Brasil, claro. É o Oceano Atlântico mesmo. Normalmente, aqui a água ronda, nesta altura do ano, entre os 18 e os 20 graus, normalmente. Mas durante o verão consegue-se chegar a atingir temperaturas na volta dos 23, 24 graus. O que é isso que está à nossa frente, João? Aqui à vossa frente, vocês têm o privilégio e a honra de ver o original Arco de Triunfo, o Português, o Arco de Triunfo Português. Já existe há milhões de anos, com certeza, e é um dos pontos mais altos do nosso passeio, onde o pessoal gosta sempre de tirar as fotos, especialmente os casais. Quem quiser curtir aquela praiazinha ali, só de barco? Normalmente, sim. Existe uma pequena passagem através da última praia, um túnel na maré vazia, mas normalmente o pessoal vem aqui de barco. Agora estamos a chegar aqui à próxima gruta, é conhecida como a Gruta do Capitão. Mesmo em frente, por dentro do buraco, que vocês veem, tem uma das praias secretas mais maravilhosas da nossa costa, somente, só mesmo acessível para o buraco que vocês veem em frente. Espetacular! E agora, uma cena lindíssima, que é o farol de Alfazina, que tem muita história. Tem, sim, senhor. O farol da Alfazina, também conhecido como o farol do Carvoeiro, bastante importante aqui na nossa costa, faz o controle toda esta zona, aqui desde o Carvoeiro até Albufeira. Pronto, é um ponto também de atração turística, bastante visitado, aqui na nossa costa, e também é considerado um dos mais belos. Aqui do vosso lado direito, tem a rocha, que é conhecida como a rocha do crocodilo, a cabeça do crocodilo. Para vocês lhe darem com atenção, o buraco ali em cima é o olho, e aqui temos a boca. Com atenção, dá para ver mesmo bem que é um crocodilo. Oh, volta e leva-me de volta, que eu já dei tantas voltas, e não consigo soltar-me de ti. Oh, volta e leva-me de volta, que eu já dei tantas voltas, e não consigo soltar-me de ti. Bom, agora estamos a chegar à Vila de Bernagil, uma pequena vila de pescadores, e aqui mesmo ao lado, temos a gruta mais famosa da nossa costa, chama-se Catedral, tem ficado famosa ano após ano, cada vez mais popular, cada vez mais visitada, e é um dos pontos altos aqui do nosso cruzeiro de grutas e costas. Mais uma imagem de cinema, não só de cinema, imagem do Windows 10. E agora, quase que, às vezes, mais de 300 pessoas vêm conhecer esse recanto, a nado, as pessoas na praia, bem aqui próximo, né, vem até aqui, é indescritível, realmente, nós continuamos a falar, os portugueses descobriram o Brasil, mas nós, os brasileiros, é que estamos redescobrindo Portugal. E aqui, encerra, retornando à Albufeira. Exatamente, este é o ponto em que o nosso passeio chega ao fim, pelo menos o passeio pelas grutas chega ao fim, neste momento, estamos a dar a volta, e vamos em direção a Albufeira outra vez, vamos fazer uma pequena paragem para tomar um banho, para dar um mergulho, também para dar a oportunidade às pessoas, para experimentarem um pouco, dar-lhe um mergulho nas nossas águas. E assim, com essa imagem, mais de que cinematográfica, nós vamos terminando o nosso passeio. mas tem muito mais, você tem que vir visitar o Algarve, mais especificamente, Albufeira, aonde se inicia esse passeio. Assim é Portugal.